de comparecer às urnas para poder exercer o seu direito como cidadão. E nós vamos continuar falando das eleições aqui na capital alagoana, até porque todo o cenário ficou concentrado também e os olhares para a TV Gazeta, que promoveu o último debate com os candidatos à Prefeitura de Maceió. E o Marcos Rodrigues vem no programa de hoje com sua análise, porque o debate foi sem emoção e sem embates. Mas, definitivamente, todo esse cenário vai servir, diante do último debate e do posicionamento dos candidatos para a conquista de novos votos, que contribuição o debate deixou. Na verdade, o debate também serviu, e essa é uma grande dúvida, para reafirmar a diferença de Lobão e Rafael Brito em relação à JHC, que novamente não compareceu. Isso poderá ficar claro com a divulgação da terceira pesquisa do Instituto Quest neste sábado. E que será analisada em programa especial aqui na Gazeta News, quando estarei no estúdio, ao lado do Marcos Rodrigues, ao lado do Tiago Gomes e também do Ranulfo Paranhos, para poder analisar esse cenário na última pesquisa antes das eleições neste primeiro turno. Marcos Rodrigues traz agora a sua participação no programa de hoje, em mais uma análise na edição da tarde da Gazeta News. Finalmente chegamos à reta final do processo eleitoral, com a realização do último debate feito pela TV Gazeta, e sem a presença do prefeito JHC. A ausência do prefeito embaralhou toda a organização do debate e tornou o debate sem sal, né? Ele alimentou, mas faltou aquela pitada, né? Não tinha sustância, não tinha embate entre o candidato Lobão e Rafael Brito, que foram os dois aptos a participar e que compareceram, claro, também a esse debate. Eles reafirmaram as diferenças que tem com o prefeito JHC, não pouparam as críticas e os ataques, e praticamente o debate funcionou como uma espécie de resumo do que foi o guia eleitoral, tanto de Lobão como também do candidato Rafael Brito, né? O fato é que eles aproveitaram também essa oportunidade, tentaram se aproximar, claro, dos seus eleitores, principalmente daqueles que estão indecisos, se é que se pode falar que ainda existem indecisos depois de tanta propaganda nessa reta final também do processo eleitoral. O que é que é fundamental nessa história toda? É que no próximo domingo, todas essas diferenças, as experiências, as estratégias serão colocadas à prova, exatamente com a sua participação, você eleitor. Não é o número da pesquisa, não é necessariamente a tendência A ou B que vai determinar o resultado da eleição, mas sim a sua presença, a sua consciência, principalmente se ela for colocada em prática e em atividade ali no momento da votação, se não for comprada, se não for iludida por nenhum candidato. Isso é fundamental. É a democracia que tem que prevalecer. E é por conta da democracia e para você que nós teremos uma cobertura especial das eleições. Já amanhã, com análise da última pesquisa Quest, aqui no programa especial, a partir das 8 da noite e também no próximo domingo, a cobertura total das eleições, um Boletim Gazeta Especial, a partir das 9 da manhã. Contamos com você, vote certo, vote consciente, viva a democracia! É a central das eleições Gazeta nestas eleições 2024, até porque o seu voto você decide aqui. E nós vamos, neste sábado, reforçando nesta análise do Marcos Rodrigues, trazer mais detalhes com mais uma pesquisa, a última pesquisa antes da eleição neste primeiro turno, do Instituto Quest, que será divulgada pela TV Gazeta. E nós vamos, aqui no estúdio, a partir das 8 da noite, trazer com a participação de especialistas e dos nossos analistas, esse momento também que vai ser muito importante para apresentar a fotografia de momento que envolve essa corrida aqui em Maceió. Se teremos a reeleição de JHC ou se os nomes de oposição poderão forçar um segundo turno a partir do dia 6 de outubro com o encerramento das votações. No domingo teremos também mais movimentações, um dia inteiro de muitas notícias. Boletim Gazeta Especial, já todos centralizando também com a movimentação da nossa equipe direto das ruas, acompanhando a votação, as providências tomadas pelo TRE. Teremos também o Gazeta News, edição da manhã, com Mara Almeida, às 11 da manhã até 1 da tarde, com muita informação. Programas especiais, todos voltados para as eleições, dando ênfase e destaque às eleições nos 102 municípios de Alagoas. A partir das 5 da tarde, este amigo de vocês estará também aqui conduzindo ao lado de todos os companheiros, de toda a equipe, a apuração das eleições. E cada nome que for conduzido ao posto, sendo eleito, definido pelos eleitores de cada município, vai ganhar destaque aqui também no cenário alagoano, nessas eleições municipais. Então, um papel muito grande que nós vamos exercer, uma contribuição para os eleitores de Alagoas e, obviamente, para os apaixonados também pelas informações na esfera política, em um domingo de muita informação, com vários profissionais envolvidos. Nós vamos agora trazer nesta sequência da edição da tarde da Gazeta News, as manchetes, os destaques das principais revistas e uma preparação enorme também para o final de semana, com matérias especiais. A começar com a Veja, vamos colocar aqui em evidência, então, o destaque, a capa da Veja para este final.